Bom dia, colorados e coloradas. Não vou perguntar se está tudo belezinha, porque não está, né? Temos certeza disso. É o vovô colorado chegando com mais um vídeo, né? Vocês estão vendo essa bandeira aqui atrás de mim? Pois é. Lacradores reaparecem após a eliminação do Inter. Lacradores estão de volta à rede, gente. Bastou o Inter ser eliminado no campeonato gaúcho. Por que eu falo lacradores? Porque a política dentro do Internacional é prejudicial e muito prejudicial às pretensões do clube. Bastou o Inter ser eliminado do gauchão para a oposição se manifestar nas redes sociais. Eu vou fazer uma pergunta para vocês todos. Quem foi expulso infantilmente durante o jogo, prejudicando o time? Quem foi desplicente na cobrança dos pênaltis? Não foi o Marcelos. Ao contrário, o Marcelos respiou o vestiário de jogadores capazes de dar algumas alegrias ao Inter. Ainda temos uma Copa do Brasil, gente. Um campeonato brasileiro. Uma Copa Sul-Americana. Perder um campeonato pode doer. Mas não é a principal competição do ano. O campeonato gaúcho não rende absolutamente nada ao clube. Já as próximas competições podem render financeiramente. Olha o valor que paga uma Copa do Brasil. Olha o valor do título do campeonato brasileiro. Olha o valor de uma Copa Sul-Americana. Eu sei. Eu também estou ansioso por um título. E eu tenho certeza que com esse plantel, com o técnico que temos, nós vamos buscar um título em 2024. Eu tenho certeza disso. Afinal de contas, 2024 está só no começo. Ainda não estão relacionados todos os atletas. Fernando, Thiago Maia, Borré, o lateral esquerdo, Bernabé. Esses jogadores ainda não estão. Não estavam à disposição ainda no campeonato gaúcho. Alário, machucado. Mas todos esses jogadores vão estar à disposição nos próximos campeonatos. Talvez um afastamento por uma lesão, uma suspensão. Mas nós temos agora plantel. Temos plantel para fazer substituições. Temos quase dois times, afinal. Então, nada de terra arrasada, gente. Nada de terra arrasada. Colorados. Colorados, que eu me refiro, são aqueles que apoiam. São aqueles que apoiam o time. Não aqueles que, por algum interesse, se aproveitam dos fracassos. Os lacradores. Que aproveitam situações para criticar direção, comissão técnica, jogadores. Enfim. Lacradores. A eleição acabou em dezembro. Marcelos ganhou. Marcelos teve erros. Eu não sei se teve erros. Talvez tentativas que não deram certo. Mas. Marcelos não ganhou nada. Mas está dando ferramentas ao clube. Equilibrou. financeiramente. Fez ótimas contratações. Contratações de nível internacional nesta janela. Está tendo uma liderança a nível internacional. A nível nacional. Aos interesses do futebol. E aos interesses. De vários clubes. Principalmente do internacional. Se nós formos achar culpado da situação atual. Você sabe quem são os culpados? São aqueles que nos deram grandes títulos no passado. É? Vocês estão dizendo que ganhar título é culpa? Não. Eu me refiro da seguinte forma. Os colorados. Viciar em títulos grandes. A maioria da torcida está viciada com títulos como Libertadores, Mundial, Recopa, Sul-Americana. Nós ganhamos agora. Não faz tanto tempo. Nós temos em 2024. Nós ganhamos o Campeonato Mundial em 2006. Uma Libertadores em 2006. Uma Libertadores em 2010. Uma Copa Sul-Americana em 2008. Esses aí nos viciaram. Por isso que existem os lacradores. Eles estão viciados só em títulos. Não em ter uma boa administração. Um clube que está se reerguendo. Um clube que está com um quadro social. Um dos maiores da América Latina. Esses são colorados. Esses que se associam. E não lacram. Colorado, que é Colorado. Colorado, apoia. Seja direção. Seja treinador. Seja jogador. Seja o time. Seja o clube em si. Esses não são lacradores. Então é para esses colorados que eu me refiro. Criticar é fácil. Fazer o certo. Nem todos fazem. Ok, pessoal. Só um desabafinho aqui. Porque depois de ontem eu abriu as redes sociais. Hoje eu só vejo frases assim. Eu falei. A culpa é de quem votou no Barcelos. O cara não ganha nada. Péssima direção. Calma, gente. Não é por aí o caminho. Vamos todos apoiar. Que nós vamos trazer títulos importantes esse ano. Tenho certeza absoluta. Se gostou, deixa o likezinho. Se é lacrador, deixa também. Inscreva-se no canal. E ativa o sininho, né? Para receber aí novos vídeos do vovô. Beleza? Um abraço a todos colorados. Colorados de coração. Assim como eu. apoio o time, o clube, direção, corpo técnico, a todo momento. Porque eu sei que ninguém erra de propósito. E é através dos erros que a gente tenta buscar os acertos. Bom dia a todos. E só nos resta secar hoje à noite, né? Eu sou Caxias desde pequenininho. Tchau, gente. Fui. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.